Meu Deus é o amor e o fim é a terra, a paz do ano! Marco Túlio, um abraço, sou o Júlio César Oliveira da Pagissária FM. Você começou a temporada bem, atuando, começando como titular, inclusive com dois gols. Isso dá mais confiança para o restante da temporada? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Graças a Deus, comecei a temporada bem, me sentindo mais confiante a cada jogo. E é isso, manter a pegada, que para o resto da temporada está bem melhor. O técnico Moza tem que estar bem preparado, né, Marco Túlio, para fazer variações. Por exemplo, uma hora você está como meio campo, outra hora como atacante. Eu gostaria que você falasse a respeito disso também. E se você já se sente confortável em estar atuando, variando a sua função. Como eu falei das outras vezes, me sinto à vontade jogando pelo meio, pelas beiradas. E que o Moza decidir, vou estar disposto para ajudar a equipe. Marco Túlio, boa tarde, Taino Melo, portal Vavá Brasil. Marco, você tem sido uma peça importante do Moza, não apenas nesse começo de temporada, mas desde o ano passado. Eu gostaria de saber de você a confiança do Moza, como você se sente em relação a essa confiança do treinador. E uma avaliação toda do seu desempenho nesse início de temporada, em relação ao começo de temporada do ano passado. Você, com esses dois gols, com a participação maior no time titular, em várias posições, você se vê melhor nesse começo de temporada, em relação ao início de 2021? Forte abraço. Me sinto melhor sim, temporada passada de 2021, eu estava em Portugal, até adaptar demora um pouco. E nessa de 2022, estou me sentindo bem melhor, mais preparado, mais confiante, como você disse. Então, acho que esse começo está sendo bem melhor sim. Boa tarde, Marco Túlio. O nosso companheiro aí falou sobre essa confiança que o Moza tem em você, não só agora nessa passagem, mas também da outra vez. E ele, em alguns momentos, falou muito já sobre isso, inclusive no Campeonato Brasileiro da Série B. Na sua opinião, o que é que muda quando você tem esse conhecimento do treinador, com relação àquilo que você consegue desempenhar em algumas funções de truque de campo? Porque você realmente conseguiu ter um crescimento muito bom quando o Moza voltou para a equipe. E a resposta disso também é esse início de temporada sua aqui pelo Campeonato Alagoano e também a Copa do Nordeste. É, eu fico feliz, fico feliz com isso. O Moza vem me dando muita oportunidade. É grato a ele por tudo que ele fez por mim aqui pelo CSA. Então, e ele sabe da minha qualidade também, por isso que ele me bota para jogar, me dá total confiança. E o jogador precisa de confiança para poder dar o seu melhor. Então, isso não tenha faltado. Então, fico feliz por isso. Quem sabe a sua mãe não pede o gol para você marcar agora contra o CRB, porque deu certo. Ela pediu no jogo passado e você fez. Se ela pedir de novo, quem sabe pode ser até o gol da vitória, Marcos? É, a gente saindo com a vitória é o mais importante. Ela mandando mensagem e abençoando já está de bom tamanho. O que significa dois clássicos seguidos? Parece até uma decisão, uma moda antiga, quando acontecia em dois jogos. Mas é bom lembrar que serão dois jogos em competições diferentes, não é, Marcos? Sim, com certeza. O primeiro jogo foi pela Lagoano, né? E esse, pela Copa do Nordeste, que vai ser muito importante para nós também, chegar aos nove pontos. E a gente vai estar pensando nisso. É clássico, então a gente tem que ganhar e ganhar. Como é que você analisa esse início de temporada do CSA, né? A equipe teve muitas mudanças, muitos jogadores, principalmente, que eram titulares, acabaram saindo do CSA. Mas, pelo que a gente tem visto, o time conseguiu se entrosar bem nesse início. Como é que você analisa esse começo do CSA? Está sendo um início bom. Nos três primeiros jogos não foi tão bom assim. Mas, daqui para frente, está sendo bem. Eu creio ainda que a rapaziada está pegando ainda o estilo. Eu mesmo ainda estou pegando. Então, está sendo muito bom. Está sendo muito bom. Espero que a gente só tenha a crescer ainda mais. Marco, o CSA passa um clima de tranquilidade entre vocês, jogadores, né? Muita paz que está reinando no ambiente. No lado do CRB, por exemplo, que se ouve que o técnico possivelmente vai sair. Essas coisas, o time adversário, como o CSA, aproveita um pouco mais dessa sensação, às vezes, que é passada do outro lado, de preocupação, de intranquilidade, que a gente, às vezes, não sabe nem se existe esse tipo de realidade. O time tem que se aproveitar ou tem que fazer primeiro a sua parte da forma como fez no último jogo? Não, a gente tem que fazer o nosso papel. A gente tem que fazer o nosso papel, esquecer o outro lado. Então, acho que é isso. Entrar no domingo, fazer os três pontos e sair com a vitória. O que o Moza passou para vocês com relação a esse próximo clássico? Qual a diferença que ele já prevê para um jogo como esse, já que vocês enfrentaram tem aproximadamente uma semana no CRB? Passou total confiança, como vem passado. E entrar com tesão, entrar com vontade, que os três pontos vão sair naturalmente, entrar na mesma pegada que a gente entrou no outro jogo passado. A torcida não vai estar presente no jogo, mas essa energia que vocês sentiram no jogo passado, ali perto, vai estar no sentimento de vocês. Mas sei que você desse esse recado para o torcedor, para esse momento. A gente sabe que o apoio deles são fundamentais para a gente. Então, nesse próximo jogo não vão estar lá. Mas eu tenho certeza que de casa vão estar fazendo uma festa linda, como sempre vem feito. Então, pode ter certeza que a gente vai buscar esses três pontos para eles também. E aí E aí E aí E aí